Música Para vocês poderem falar e nós falarmos e esse acontecimento vai ser possível Adelaide não esperava tanta gente não era fácil pôr em círculo mas digo-vos já que era essa a intenção e depois dizer-vos que numa próxima vez que possamos trabalhar em conjunto e estar juntos então Adelaide vamos estar em círculo e vamos fazer um bocadinho uma metodologia que tem a ver com a tertúlia sem dúvida mas também tem a ver com uma metodologia que se chama o caminho de cãocil cãocil é exatamente reunir as pessoas em círculo passar um objeto aqui fui lá fora à procura do teu objeto Adelaide que tu sugeriste passar um objeto como símbolo símbolo de união símbolo de partilha só fala à pessoa que tem o símbolo na mão isto é muito interessante em termos dos alunos porque os alunos aprendem assim a respeitar a ouvir com mais qualidade o ser que tem o objeto na mão muito curiosamente na Índia nos templos e nas casas oferece-se aos deuses a romã a romã é por excelência o alimento das deusas e dos deuses portanto temos este símbolo se alguém quiser falar eu vou passar a romã portanto partimos desta pequena proposta e o que eu vos ia dizer é que um título daqueles em 10 minutos é quase impossível portanto eu vou dar pinceladas apontamentos apenas e o que eu gostaria é que ficasse a alegure no vosso subconsciente no vosso inconsciente no vosso consciente algo algo que vocês levassem daqui destes 10 minutos que vou falar convosco que vos marcasse ora a cultura e a língua portuguesa de cor pinteiro três pinceladas a língua portuguesa só recordar-vos que a língua portuguesa tem uma afetividade impressionante então a língua portuguesa tem os inhos dos diminutivos como vocês sabem Mariazinha, queridinho, Joãozinho que outras línguas tem este inho este carinho tão tão aprofundado vocês lembram-se disto depois lembrar-vos de lerem a história do futuro do padre António Vieira onde ele aponta a língua portuguesa como a língua do coração e o quinto império como o império do coração que virá virá o momento em que o coração será rei nesta terra lembro-vos também de Fernando Pessoa e da mensagem e do quinto império ser a grande aposta de Portugal na espiritualidade o que é a espiritualidade a espiritualidade é muito mas é também o autoconhecimento é também termos a capacidade de entrarmos dentro de nós e vermos as nossas possibilidades e os nossos recursos um apontamento apenas a nossa língua uma das preocupações que eu tenho como professora de português é a questão da nossa língua estar a ter um certo autismo vocálico ou seja enquanto que no Brasil se abre absolutamente as vocais aqui nós e os alunos e nós em geral tendemos a comer a asfixiar a estarmos baixinhos isso corresponde à nossa à nossa psico-coletiva então se a nossa psico-coletiva está de facto num fechamento as vocais começam a ficar fechadas pronto então três apontamentos só a afetividade da língua portuguesa a espiritualidade que este país este canto do mundo nos convida e depois tudo isto corpo inteiro pronto corpo inteiro deixem-me contar-vos uma coisa já hoje se falou ainda este Castro e Pedro o grande amor será que há um caso destes na história da humanidade parece que não nós somos os únicos isso ainda está nos nossos géneros mas terminou em desgraça terminou em impossibilidade do amor é muito curioso e gostava que pelo menos um ou dois daqui saíssem e pensassem vou investigar isto que a Libânia disse o Jacob Moreno que já não está entre nós um judeu tinha um grande sonho e o grande sonho dele era mudar a história da humanidade aquilo que correu mal quando ele entrou em contacto com a história portuguesa pensou no seguinte aqui está um acontecimento que talvez pudesse ser mudado esta história do amor que correu mal com eles e portanto eles trazem isso nos genes eles que são a boa impotência então ele propôs ele propunha sempre o teatro ele foi o criador do psicodrama e depois outra teórica criou o psicodrama pedagógico o sociodrama e o sonho dele era este não posso deixar de vos dizer isto anima-me muito era encontrar a possibilidade e pessoas que estivessem disponíveis para fazer outra vez a história reunirem-se num espaço e eu tive a honra de oferecer-me para participar num grupo que representou de alma e corpo alma, coração e corpo inteiro outra vez a história mas com uma consciência de tal modo plena o Moreno acreditava que se ao recriar representar a história a nível energético poderia haver uma cura então ele ia para as praças de Viena de Áustria onde houve acontecimentos muito duros em termos da história e da política como sabem e onde pedia coletivamente que as pessoas revivessem a história e lhes dessem outro fim outro fim e isso ficasse registado no plano litérico por assim dizer nos arquivos da humanidade a um nível mais subtil pronto ainda só estou no título que é isto de corpo inteiro bom o corpo inteiro tem muito que se me diga eu vou só passar aqui um segundo olhem uma palavra eu só tenho imagens não tenho uma palavra para dizer o seguinte no meu estudo e na minha investigação eu fiz o levantamento de quatro mil anos de história da educação e o corpo como protagonista como é que o corpo esteve pronto não posso avançar com mais nada dou-vos só a imagem mas são grandes enfim grandes pensadores que passaram pela história da humanidade preocupados com esta questão e o corpo quando se ensina e quando se aprende onde é que ele está ele já passou por N aventuras N aventuras eu gostaria de falar sobre isso eu vou estar de novo a falar no dia 11 às 16 horas não eu às 18 horas sim e aí estarei a falar duas horas um bocadinho mais em pormenor sobre estas coisas não resisti a pôr o pedagogo Jesus ali está ele estão a ver também a pedagogia dele é muito interessante na história da humanidade afinal ele castrou o corpo ou não parece que não nem pensar então qual é a proposta dele temos o Descartes enfim não posso estar agora a falar de cada um é só esta ideia o que é que eles disseram sobre o corpo na história da educação aqui o último é o Carl Rogers que quando fazia conferências pegava no microfone e não tinha nunca nada só tinha o corpo o microfone às vezes nem o microfone e falava da vida dele e portanto as conferências eram exatamente da vida dele está a acabar? não vou para ali ok sim deixa sim esta grande questão reparem um segundo para dizer isto nós se viesse alguém do século XVIII agora ou XVII e viesse a este tempo encontraria grandes diferenças ficaria louco provavelmente mas entretanto encontrava a mesma sala de aula com a mesma estrutura de cadeira e o ventre escondido debaixo da cadeira até que ponto é que os alunos podem entrar de corpo inteiro na sala de aula ponto de interrogação uma diretora de uma escola no Rio de Janeiro dizia Bolibanha pois é o problema é que o aluno entra e deixa o corpo no cabide e apenas entra com a cabeça isto é tão curioso que na escola secundária de Lollé na investigação que fiz e noutras escolas agora não vou citar Lollé à volta acontecia a história da masturbação na sala de aula e masturbação na sala de aula eu pedia então como investigadora destas questões do corpo que fosse falar com os alunos fechei a porta falei com eles eles disseram professor é tão difícil estar na sala de aula é tão duro não tem nada a ver connosco que a única solução é termos prazer pronto e portanto curioso isto é o limite o limite então ia-vos dizer e esta parte a parte vital no umbigo está sempre escondido e muitas vezes bom não vou adiantar senão não há tempo ok ok olha às vezes os alunos os alunos com esta dificuldade de terem o corpo presente na sala de aula e tudo é corpo vocês já repararam hoje em dia é tudo corpo não sei se esse corpo é mais liberto que o de antigamente porque tem outros establosos outros problemas acrescidos e outros formatos ideais que também castram bastante de qualquer modo reparem chama-se estratégias de evitamento o aluno que se senta e que se tapa todo reparem só e a moda é mochilas que nunca saem das costas ou seja o aluno está pronto a partir constantemente estratégias de evitamento quer-se ir embora ou então tapa a boca há N maneiras do professor ler o corpo do aluno e perceber que ele não está lá sim eu trouxe uma uma proposta da escola do universo já se falou aqui hoje tanto em universo esta expressão é uma expressão de um teórico chileno que se chama Rolando Toro e que fala na escola do universo a escola do universo que parte de uma base biocêntrica biocêntrica no sentido total do respeito pela vida o respeito pela vida na escola na sala de aula essa vida é também um corpo que está mil horas sentado por ano no ensino secundário o que é que vamos fazer com esse corpo então ele propõe pronto eu trouxe a experiência de uma turma do PPT de português eu dei vários anos portugueses estrangeiros por favor leiam este poema que saiu dos alunos uns sabiam pouco português outros sabiam muito uns tinham doutoramentos e alguns sabiam imenso de língua portuguesa e esta heterogeneidade deu isto não se importam de ler para vós não conseguem ok daqui de fundo não daqui de fundo não então uma voz que se ofereça pode mudar a romã uma voz que se ofereça obrigada então os alunos estrangeiros a aprender a língua portuguesa sentiam assim a romã e a voz mundo é a aceitação de tudo o ser humano é um espaço no tempo em que os povos rompem fronteiras em busca do céu da vida às vezes há a morte dos sonhos com um corpo que tomba no caminho mas um dia vem a escola universo que ajuda a superar as tempestades interiores desenhando-se a nossa voz secreta num poema numa tela na gramática do olhar nos verbos dourados como uma fuga de luz que acolhe os afetos da humanidade a língua portuguesa inscreve-se no sonho do viver é só recordar-vos se quiserem investigar Orlando Toro que tem esta expressão da escola universo no sentido do respeito total pela diversidade e pela vida ele partiu há três anos mas continua connosco pronto não sim não vai dar para entrarmos aqui era só imagens destes alunos do PPT de português para todos a aprenderem com o corpo quando se aprende com o corpo aprende-se muito rápido há um movimento nos Estados Unidos que se chama Total Physical Response TPR ou seja a aprendizagem através do corpo é rapidíssima rapidíssima e portanto é essa a minha experiência no cotidiano com os alunos estes alunos estão a falar e estão a escutar as costas uns dos outros tenho que andar de pressa pronto ok muito bem pronto isto é uma atividade sociométrica sim claro que vocês fazem estas coisas nas vossas salas de aula mas isto é levar o corpo isto é levar o corpo não te importas sim está bem controlado todas as atividades estão ligadas ao corpo quando passa a aprendizagem pelo corpo ela fica sim ir ao mercado lidar com o real a metodologia é a vivência na sala de aula a importância sim diga 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 ah sim sim não te importas levar a romântica àquela colega leva a proposta a proposta é a vivência a proposta é tornar a sala da aula um cenário onde tudo é possível hoje temos os computadores o que é genial mas não é por isso que abdicamos do corpo cuidado porque o computador de alguma maneira pode voltar a estrenar e a esclusar o corpo atenção a isto pronto diga isto é por causa do corpo achei interessante o seu termo do corpo mas os senhores esquecem-se a nossa origem é do macaco e nascemos no oriente do macaco há milhares de anos e temos um vírus que eu erro minha mensagem agora estou com o que há um vírus que eu papelou uma vírus não é bem parecido mas é fez-me lembrar uma romana esse vírus foi selecionando os homens ao longo da vida o homem foi imigrante foi perdendo o pelo e foi perdendo a pigmentação portanto nós temos os mais pigmentados e temos os menos pigmentados de acordo com o local onde nós estamos se repararem à medida que vão subindo os povos vão perdendo a sua pigmentação e vejamos na Índia a pigmentação é de uma determinada tonalidade na Ásia temos outra tonalidade portanto onde não há quase sol os seres humanos não têm pigmentação nenhuma porque não precisam de proteção por causa do sol é o corpo é assim que nós começamos pelo macaco quantos minutos me restam minha querida quantos minutos me restam aí terminado ok a ideia que eu gostaria que levasse é que de facto a sala da aula é a metáfora da humanidade e que o corpo pode verdadeiramente desempenhar todos os papéis que fizermos na sala da aula pronto ok fica a live para a próxima vez muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada por haver a toda hora a live está com quem quiser já sabe encontrar-se com a live com quem eu tive o privilégio de me encontrar no professor transformador e foi excepcional e alguns de nós que aqui estão dando continuidade ao nosso concerto Tertúlia entre pontes entre vozes entre gentes do mundo eu convoco e invoco o escritor o poeta Jorge Viegas para vir até ao palco Proposição As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca doutrem navegados passaram ainda além da trabobana em perigos e guerras esforçados mais do que permitia a força humana entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram libertando a fé libertando a fé o império e as terras viciosas de Ásia e de África andaram devastando e àqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando cantando espalharei por toda a parte se a tanto me ajudar o engenheir-te cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram calce de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram que o canto o ilustre peito lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram cesse tudo o camus antiga canta que outro valor mais alto se levanta A nossa hora vai já um bocadinho esticada mas eu vou chamar aqui os Mangadirongo e já os passo a apresentar portanto para fazer aqui um breve intervalo das vozes vamos ter agora aqui um outro tipo de voz e estas vozes são trazidas por uns Mangadirongo mais um bocadinho Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Canto tema de memòria de un pó i vental. Amém. Há quem texe o camponês, Arribelinho, operado, Traz os montes devastado pela noite da fome a salto, Eu conto o partírio do meu país a diálogo. Que para não calar eu digo com esta voz, com o que falo e canto, Que só uma peste a abordarem No alto mar, o barco 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 N Operadorah, oudiente A também a estoura A pretexto da fé Especiarias, suor Caravelas com café Deram em troca por metais Panos, miçangas tanto que trocaram o curanteiro pela imagem de um santo diferente dos demais na equipagem do doutor dos gamas e dos cabrais 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 e em trevas de Vera Cruz continuar a hipopeia desta língua sofrida Pau Brasil! Mulata amiga! Senta! Ritmo! Carnaval! Filho América! A mãe África! Pai Latino! Nasciro em Portugal o meu destino! Que para não calar eu digo com esta voz com que falo o encanto que só me resta aprontar neste lugar de encanto em que viver eu fimo cantando a nossa história que vedem por marxo meu destino acrílico o encanto Va só攻 minuti o encanto Amém. 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 Viena. Ana. Deixa. Não. Vamos tentar apoiar isto. Boa tarde. Estou completamente injusto vermos falar a seguir rapidamente e explicar-vos o seguinte. O nosso projeto esteve patente na Oficina da Agricultura em Almada, durante 15 dias, durante o mês da fotografia, recriava rostos e recriava testes de alunos de países não originais de Portugal, ou pelo menos as suas origens não eram, daí o nome da exposição ser da viagem, origem e caminhos. Basicamente aquilo que aconteceu foi eu ter percebido enquanto professor que havia uma série de realidades que eu desconhecia em relação aos meus alunos, que tinham origens de outros países, e tentámos traduzir isso este ano durante uma série de iniciativas que vamos desenvolver. Começou por exemplo, a fotografia, que é uma fotografia apenas de retrato, com os textos que casavam com os retratos, a seguir vamos fazer um documentário em que vamos tentar entrevistar as origens destes alunos, que nós fotografávamos, que os meus alunos fotografaram, e sobre o qual se escreveram, sobretudo para nós tentarmos perceber, isto foi uma curiosidade minha, que entretanto foi passando, passou para a escola e agora passou fora da escola, o que é que as origens destes moços, destas moças vieram a fazer para Portugal, sendo dos seus países de origem, vieram a fazer para cá, em busca de quê, tentando encontrar o quê, se encontraram ou não encontraram esse desvendo que queriam, e se querem voltar, se portando em regressar à terra mãe. Esta é a razão que nos move, pois entretanto isto começou a mexer com uma série de outros parâmetros aqui, com a Adelaide, com a Amada Fórmula, obviamente, começámos a abrir isto após oito séculos de língua portuguesa, e após quatrocentos anos da peregrinação, e tentamos, vamos tentar fazer vários eventos, entretanto lembrei-me na semana passada tentar fazer um ciclo de cinema sobre a integração, e durante este ano fomos tratados a fazer algumas atividades. Eles são mais importantes do que eu, gostava-se só de deixar a minha colega Elisa falar só um pouquinho, porque é absolutamente importante, muito impressionante o papel que ela tem na escola, nesta altura, ela e todas as outras nossas colegas que fazem o mesmo papel do que ela, que é professora de português de língua não materna, e que consegue ter dentro de uma sala de aula, nós nesta altura temos alunos nepaleses, chineses, indianos, moçambicanos, cardo-verdianos, santomenses e por aí fora, dentro do mesmo espaço de sala de aula, alunos de idades completamente diferentes, com realidades completamente diferentes, é um trabalho verdadeiramente em recúlio aquilo que ela faz. Portanto, é livre, mas a Daniela vai se dividir por alguma coisa muito rapidamente, porque eles ganharam-nos. Boa tarde a todos, Daniela, estou aqui como professora de PNM da escola, portugueses de língua no mercado da escola, que vem já anos para cá, uma realidade que é de ter imensos, conviver de imensas culturas, pessoas diferentes. A minha forma é, e isto para vos dizer que é difícil ser professor, mas é difícil ser aluno sobretudo nestas circunstâncias, e que os alunos estão em grande desigualdade, estão em grande desigualdade porque eles chegam-nos, e não nos chega só o corpo, como dizia a colega, trazem consigo a sua cultura, a sua língua e esbaram o outro diferente, e tentam encaixar-se por todos os meios. Eles chegam muito encolhidos às salas de aula, onde eu tenho, às vezes, em vez de 10, tenho 22, já cheguei a ter 22 que era à escola, enviei para o Ministério, procurei que me encontrasse em uma escola com maior variedade, não existia. Então existia uma turma, as escolas funcionam do seguinte modo, há quatro anos havia grupos, pequenos grupos por nível de proficiência linguística, mas chegávamos anos para cá, três, quatro, já na primeira vez, começámos a funcionar com muito mais, todos na mesma sala de aula. E portanto, eu chego a ter 20, neste ano de 17, das mais variadas nacionalidades todos juntos. Eles mesmos quando se viram assim sentados na sala de aula perguntavam, e agora como é que é, professora? E eu nem sabia, e eles estavam aflitos, e eu era mais aflito do que eles para funcionar no fim de conjunto. A verdade é que funcionou. É uma partilha que ali se faz, e convive-se muito mais, mais do que dar a matéria, é que nós conversamos, falamos das coisas. E estes textos que surgiram, é sobretudo das memórias, surgiram das memórias que eles nos contam, dessa cultura que trazem, dos sonhos, da saudade das pessoas que lá ficam. E foi essa realidade que nós deixámos aqui registada. É difícil ser alunos, mas o fantástico nisto tudo é que eles ainda conseguem, e conseguiram, exprimir aquela emoção toda que se pôde ver nas fotos que os professores, que o professor Américo fotografou, e que possam mais dizer-vos que as palavras eles não tinham dito já, naquilo que escreveram ficou exposto. Obrigada. . . . . A Ana, a Ana já falou no piano, e a Ana, sim, elas já são profissionais, mas elas dão um note e depois passam para os que vão falar com ela, só, vão lá, 15 segundos, Ana, fala. Bem, como o senhor já falou, a ideia é que eu disse, pronto, foi dele, nós falámos sobre isso, depois, quando o senhor falou comigo sobre isso, eu achei um bocadinho estranho, porque ninguém tinha falado comigo sobre isso, como é que foi a minha vida para cá, porque eu vim, não sei o quê, nunca ninguém me tinha perguntado, e pronto, quando o senhor perguntou, é óbvio que eu vim pré-dominente para estudar e tal, e um dia pretendo voltar, mas para viver lá não, 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 não dá, no Cabo Verde, sou da ilha de Santiago, pronto, cresci lá e tal, e tenho cultura de lá e daqui também, mas não gosto, não sei, não penso, eu vou estar para viver, mas férias, é claro que eu quero ir, é a minha terra, é, pronto, bem, o projeto, né, como o senhor falou, é de fotografias, depois escrevemos aquilo, né, de cultura, como é a minha cultura de Cabo Verde daqui, o que me custou mais no início foi ver que as pessoas aqui não são tão unidas como na minha terra, eu, portanto, no início pensava que num prédio vivia só uma família, não era, não era assim, pronto, e quando descobri que não era só de uma família foi um bocadinho assim, mas pronto, com o tempo, pronto, quer saber que não é, estou aqui aceitando, ainda é pouco tempo, pronto, ainda não sei muito, não sei tudo daqui, né, mas pronto, é isso, basicamente. Já eu, eu sou de Portugal, é, eu cheguei aqui, mas também sou muito ligada às minhas origens, né, a minha mãe e o meu pai são de Cabo Verde, e eu sempre gostei de, da minha multilateralidade, como é que se diz, sempre, eu gosto de, dos outros países, gosto do meu, mas gosto de conhecer outros países, e até há pouco tempo já descobri que tenho origens do Dakar, e então, uma pessoa que, uma pessoa que, que é natural de, tem assim, muitas descendências, não é que seja mais curta que as outras, mas, é, tem, tem, tem uma, tem um género de muita coisa, é, tem, aprende, não é só a sua cultura, aprende outras culturas, e é muito mais fácil estar ligado a outras pessoas, muito mais fácil conhecer outras pessoas, muito mais fácil comunicar, e, a nossa exposição é mesmo isso, nós comunicarmos através de fotos, e, comunicarmos com, outras nacionalidades, outros, 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 outros povos, não tenho mais nada para dizer. Obrigada, eu sou a Vanessa, que também participa neste projeto, ao início, eu fico um bocado, assim, estranho, porque não sabia o que eu havia de fazer, porque eu já li ficar, então, fui falar com a minha avó, a minha avó é que deu origem à minha família em cá, Portugal, porque ela veio para cá, no 25 de Abril, e, então, fiz algumas perguntas, escrevi um texto, falava da infância dela, e, e, e algumas de nossas tradições, as comidas típicas, escrevi, e, e depois fizemos as fotografias, também gostei de fazer o projeto, porque, além de ser fotografada, fotografia alguns alunos, havia algumas crianças, e foi engraçado, porque, enquanto nós fotografávamos, falávamos como é que fazíamos perguntas dos países, que eles eram amigos da origem, e eles conseguiam outras perguntas, e ficando tímidos, ou sorriam, ou baixavam cabeça, conforme as perguntas, e acho que este projeto foi uma boa iniciativa, e acho que devíamos continuar a abranger noutros temas, porque acho que é um projeto que eu tenho muitos ramos, para se cultivar, e, para o outro, não sei. A turma é boa, e eu cheguei aqui em Portugal agora, tenho um ar, e eu cheguei aqui em Portugal, muito bem, e eu tenho muita dificuldade em falar português. Obrigada. Elas estão emocionadas, mas vejam que é dificuldade de chegarem, e estão constantemente a chegar pessoas, às vezes eu pergunto, mas quando a evidência é que a gente põe cá a governo, porque estão sempre a chegar, e sobretudo cá a governo, e vamos integrar todos, e vão todos querem conversar com todos, quando um é chinês, o outro é italês, o outro é canadiano, o outro é espanhol, e estão nestas questões, mistura todas, nós vivemos muito de emoções. Deixem-me ver convosco uma história que era um caso de providência, as colas diziam as pessoas, porque a menina não queria, era uma menina, porque não queria entrar na biblioteca, e ninguém percebia porque é que ela não conseguia passar da porta da biblioteca para dentro, e ela chorava, e ela não queria de maneira nenhuma entrar na porta da biblioteca. E tivemos que fazer um esforço de entender que do país onde ela vinha tinham que pagar, e ela não tinha dinheiro para entrar na biblioteca, porque aí em que a menina se sentou, e eu lhe mostrei no Google Earth de onde é que ela vinha, ela viu a escola dela, todos choraram até as funcionárias da biblioteca, nós vivemos todos os dias com eles, muitíssimas histórias, e é preciso perceber as próprias línguas, nós colocamos palavras, nós traduzimos palavras para perceber as interferências linguísticas que eles nos apresentam, para eu os poder ajudar a eles, eu quase tenho que entender como é que ele, eu não sei as línguas deles, mas como é que funciona, quando tem muitos pontos, não escreve letra maiúscula, não tem proposições, trocam as palavras, como é que é? Eu tenho que entender isso mesmo por respeito, e é nesta cultura, de respeito pela cultura deles, pela língua deles, o que nós conseguimos na nossa escola, acarinhá-los, recebê-los, aliás, é mesmo da lei que se faça, está a registrar nos programas e nas indicações que o façamos, mas não sei se isto é levado à risca desta maneira, é valorizar os autores, os escritores e a língua, coisa que fazemos todos os anos por altura do dia da língua materna de cada um, em que cada um se exprime, tem a oportunidade de se exprimir na sua própria língua, e é curioso que apesar da atividade ser programada, encontramos de espontânea vontade os alunos nos corredores e nos espaços das escolas, os alunos a recitarem uns para os outros, ora diz lá em chinês, diz lá em espanhol, diz lá em francês, e isto acontece espontaneamente na escola. Eu agradeço a ela por ser a única, a mais de 100 mil de escolas, como eu já vou aqui falar, ela chegou não para o início do ano ativo sequer, e mal conseguiu para o ativo 10. o início do ano ativo às 20-30. Aplausos Quem nasceu no Alentejo põe o Alentejo dentro de si para sempre por isso o Alentejo é infinito as planícies parecem não ter fim porque não têm fim de facto dentro da gente existem campos com sobreiros e azeneiras existem rostos enchuvalhados pelo sol pele que tem as rugas da terra dentro da gente existem searas o canto é a voz dessa terra infinita os homens descem pelas ruas quando voltam do campo ao fim da tarde nos olhares trazem o pó queimado pelo sol nessa hora, pouco antes do sol pôr nasce uma aragem no rosto dos homens essa aragem fusca passa pelas pedras das ruas pela cal das casas onde houve vida e morte pelos sorrisos, pelas crianças que brincam na rua o canto é essa aragem trouxe o José Luiz Peixoto para introduzir o canto património imaterial da humanidade e para ter connosco aqui no palco Fernanda Guerreiro eu não queria iniciar sem começar por dizer como compreendo a situação destas alunas que vêm de fora porque parecendo que não imaginei alguém que nos anos 60 vem do meio do Alentejo para aqui estudando fui a primeira aluna de uma aldeia filha de um trabalhador agrícola a vir estudar com os meus 10 anitos e lembro perfeitamente as situações por que passei porque cada vez que abria a boca desantava a turma toda a risca imagina dizer porque é que vocês estavam ali a fazer tudo mas é moitão portanto foi a mesma situação uma situação similar que se passou no início dos anos 60 queria ainda dizer que está oferecendo-se uma ambiência imagina depois deste profissionalismo todo que tivemos as minhas pausas eu não sou cantora eu não sei música portanto desculpem as minhas falhas e tomei a minha circulação então eu vou gostariam que dá alguma coisa espero que eu não consiga sair bem depois dos tempos lados mas não queria deixar de referir uma coisa eu vou cantar sem apoio nenhum e vou cantar assim porque o canto alentejano que neste momento teve aquela homagem toda ao estado de ver aliás mercida que é tomado como um canto masculino masculino e em grupo é verdade os homens tinham essa facilidade numa questão cultural se deslocarem para a taberna para aliviar um bocadinho as madras do dia e cantarem em conjunto mas é verdade que o canto corresponde também a uma uma expressão dentro do mundo do trabalho em que os homens cantavam em conjunto com as mulheres nas duas situações em que havia maior conjunto de pessoas que era que era uma ceifa e a monta e em que as mulheres também cantavam acontece que as mulheres não tinham hipótese de treinar a parte aberta mas cantavam sempre em casa sempre me lembro de ter ouvido as mulheres nas suas tarefas domésticas e no cantante e portanto esses homens que agora cantam o primeiro que cantar contacto deles com o canto da leitejana não foi através dos grupos de homens só com as mulheres em casa e portanto não é exatamente a mesma coisa porque não não recorre não goza dessas situações dos alvos mas o que é verdade é que as mulheres fazem isso portanto eu vou tentar vou passar para a equipa vou acabar numa música tradicional e me ver uma letra que tem que ver não só com a situação de ensino mas com a situação de vida que é comum a todos nós fazes coisas dizes coisas com as quais eu não concordo depois ficas chateado depois ficas chateado quando Deus eu disse o que recordo quando eu disse o que recordo para te ajudar a mudar aceita que o meu não é também aceita que o meu não é também uma forma é do fundo do meu peito é do fundo do meu peito e é do fundo do meu peito esta forma de te amar pois se esquecer o rigor pois se esquecer o rigor pois se esquecer o rigor tu faz deixar-te avançar fazes coisas dizes coisas e atreves-te a crescer e eu fico muito feliz e eu fico muito feliz por ter isso aconteceu muito feliz e que deveríamos ter começado mas não foi possível mas gostaria que nos falassem um bocadinho sobre essa instalação se prefere aqui se prefere lá em baixo e convidar depois todos os participantes a visitarem a instalação que está lá em baixo nos claustros esta instalação que está lá em baixo é uma instalação em que eu recorri de sapatos e pedi aos colegas todos para me dar os sapatos estou sempre a fazer pedidos muito estranhos e para além disso todos os meus amigos que andavam em casa eu dizia descalça-te e moldes de pés para quê? para fazer aquela instalação que esteve integrada já não lembro precisamente em que ano mas acho que foi para aí em 97 no Festival Internacional Teatro da Almada tinha de cá fora perto do palco grande da António da Costa da qual faziam um parque mais artistas portanto isto é uma é a minha parte não é? mas é só uma parte de uma instalação que era muito grande e o tema do teatro nesse ano era interculturalidade e claro que andámos em grandes discussões aliás talvez se conseguimos e optei por fazer uma dança porque acho que a vida é feita destes encontros e desencontros e que realmente a dança já é um ato da esfera da proximidade e tem que ver já com uma grande troca de qualquer maneira eu vou ler-lhe um textezinho que escrevi aqui a propósito como já está escuro não vou conseguir lá em baixo obrigada caminhando pela vida muitos outros encontrei uns ficaram outros partiram e outros ainda chegaram cada um deles alguma coisa me deixou e comigo diferentes saberes trocou uma ou outra diferente sensibilidade despertou nesses encontros muito em mim se transformou novos caminhos se abriram e eu andarinha na vida quero andar andar dançar porque é fazer no caminho que cinzelamos o ser ser completo ser diferente ser capaz de agradecer sou grata por estar e por estarem aqui obrigada obrigada muito obrigada muito obrigada 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 à educação porque é a minha formação de base gostei muito de ver aqui e ouvir os testemunhos destas meninas que me fazem ficar emocionada e pensar na primeira vez que nos Estados Unidos me desafiaram para contar histórias tradicionais a crianças a crianças do jardim infantil falavam em português e em inglês e no final faziam perguntas em crioulo e queriam saber palavras em crioulo eu devo dizer que para mim é realmente muito emocionante estar aqui e constatar que a interculturalidade a multiculturalidade se faz viver nesse tipo de escolas eu lamento muito que este país onde eu escolhi viver não tenha integrado nos seus programas escolares um programa de educação intercultural para as escolas que é este tipo de população multiétnica agradeço a Portugal por me ter recebido agradeço aos meus pais por me terem mandado estudar aqui mas acho que nós podemos fazer muito mais pela educação intercultural e a Almada está a pedir uma ajuda e é isso que está fazendo um pouco eu queria só agradecer a vossa presença e queria agradecer a todos aqueles que contribuíram nesta tarde absolutamente fantástica nós lançámos um rap de foi de uma sementinha e a resposta é qualquer coisa de verdadeiramente fantástico Muito obrigada a todos E aí O universo bate forte no coração da todos sem exceção aquele jovem que é a nossa esperança chama-se santo esperança Vejam lá a senhora, estou aqui com esta pensão toda, porque não se deram conta isto foi muita coisa em cima de muita coisa no mesmo palco É preciso alguma arte e a esperança foi de facto fadar a par de todos nós, cada um a tentar dar o melhor O melhor é sempre e a perfeição é um caminho, portanto estamos nesse caminho Em janeiro faremos melhor e voltamos convosco Muito obrigada, todos os meses, uma oportunidade Obrigada É isso, ninguém passa tudo bem Toda gente É o turno. Sogai, 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 desde a terra zanimao. Sogai, 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 desde a terra zanimao. Sogai, 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 sogai. Sogai, sogai, sogai. Saudade, 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 minha perna é calmo meu Saudade, 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 saudade Parabéns do século do meu português Estamos juntos, até sempre! Obrigada! 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 Obrigada!